A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 24 a 34 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e o dinheiro, por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. O vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Querido irmão, querida irmã, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Não significa que eu não vou trabalhar, não significa que um pai de família não deverá cuidar dos seus, de acumular os bens necessários, no entanto, quando falta essa confiança, essa certeza na providência de Deus, nós comprometemos a nossa confiança nele e estragamos o nosso relacionamento com o nosso Deus, com a realidade do seu reino e comprometemos a vida que somos chamados a viver no nosso dia a dia de comunhão com o nosso Senhor. A proposta que a palavra de Deus nos faz é justamente de uma confiança imensa na providência. Viver cada dia com responsabilidade. Ocupar-se, não pré-ocupar-se. Quem se pré-ocupa perde a serenidade, perde a tranquilidade. Deus nos dê a graça de colocar em prática essa palavra neste final de semana. É palavra de vida eterna. Ocupar-se Ocupar-se Legenda Adriana Zanotto